Fez o meu coração se apaixonar por você E não é justo mais Eu adianto nós E juro que eu não vivo mais Sim, sim, sim Eu venço em nós Amor, amor Amor, nada é comigo Amor, amor E esquecer a música Amor, nada é comigo Amor, amor E esquecer o amor do coração E aí, canal! Fala comigo, José!